Como é que olham para os espaços verdes da cidade de Lisboa, quais são os princípios conceptuais que subjaz às respectivas candidaturas e o que é que os cidadãos de Lisboa querem blasmado nos seus programas para quando forem votar isso esteja lá refletido e escrito. É esta chamada de atenção exclusivamente que eu quero fazer nesta altura. Obrigada. Agora, está aqui uma senhora. Olá a todos, meu nome é Patrícia Correia, não sou arquiteta, nem paisagista, mas sou atenta aqui do jardim, moro aqui há pouco tempo, aqui mesmo ao lado, e não conhecia este jardim como vinha conhecê-lo nos últimos tempos, ou seja, primeiro tenho um companheiro de quatro fatas que eu trouxe ao jardim e que me deu a conhecer este espaço. E queria só partilhar a minha experiência de ter assistido a um movimento de volta ao jardim durante esta dita pandemia, que me parece que tudo acontece na altura certa, porque nesta altura damos um valor incrível a estes espaços, damos um valor incrível ao contacto com a natureza. E parece muito importante refletir-nos também sobre este aspecto. Acredito também e agradeço muito a este movimento, porque me representa. eu não estou a fazer, mas sinto-me representada e sinto-me ouvida, e por isso quis agradecer e quis aqui dar o meu testemunho também. Muito obrigada e bom dia a todos. muito brevemente, mas eu sou a Elisabetta Oliveira, sou doutorada em ciências de educação e fui a primeira portuguesa conselheira mundial da ENCEIA, da Sociedade Internacional de Educação para a Arte. Portanto, interesse-me muito pelo aspecto educativo, pelo sentido daquilo que se faz em relação às outras gerações. Além de agradecer a presença de todos e o que já tem aparecido, publicado, pelos vários elementos, eu queria realmente apoiar sobretudo esta última intervenção, de que é preciso levar ao compromisso das pessoas que vão aparecer em eleições e dos programas, comecem a haver programas de compromisso. Eu não estou muito bem informada sobre as diretrizes da Lisboa Verde, mas sei que tem sido uma campanha de Lisboa Verde extraordinária, com os pintados, com imensas intervenções. Parece-me um extremo contrassenso, numa altura internacional de Lisboa Verde, estar a haver uma circunstância como esta que se está aqui a registrar. Queria também, como o professor Dutami dizia, só na qualidade de cidadã, considerar este espaço como espaço público. E há algo que eu não queria aqui deixar de lembrar, que foi o aniversário do Teatro Urbano. Se apropriaram deste espaço para isso, fizeram voar aqui ovelhas, eram balões brancos com ovelhas pintadas, que ainda tenho uma guardada, no tanque, em vários sítios aqui além, havia atores a representar. E, portanto, haver espaços que o povo pode apropriar-se e usar. Isso tem que ser preservado. E haver, a par, então, de um parceiro de especialistas, que acho que devia informar toda a vossa ação, devia haver também um inquérito, se possível, sobre as representações dos locais desta zona e, talvez, Lisboa em geral, e não sei se no país, portanto, um inquérito aberto, quais são os valores que é preciso preservar. Portanto, alterar alguma coisa, por exemplo, o quiosque, poderá haver alguns pontos, aspectos controlais, melhoria de intervenção construída, mas o que é que há a salvaguardar de património natural e quais são os limites para que salvaguarda esta tapada como um valor público. Muito obrigada a todos. Eu acho que agora já não há mais intervenções e, portanto, vou passar à mesa. Querias também falar? Assinar, está bem, mas assinar a posição a seguir. Então, começava agora, com a Elfa, aqui uma... Para poder reagir a tudo o que eu fiz disse, a tudo, ou quase tudo, ou, sobretudo, os pontos principais. Foi... Muito obrigada por todas as intervenções. Foi muito enriquecedor para mim. Eu queria dar aqui uma nota sobre a história. Aqui o Sr. Francisco Nascimento disse que a história não interessava porque podia se ler nos livros. Pois, com certeza pode-se ler nos livros. Agora, eu, enquanto projetista e enquanto estudiosa de jardins, eu faço isso e o Ribeiro Télio também nos ensinou. Nós temos que estar muito cientes da história, do lugar, da paisagem, da envolvente, mas da história do jardim. Este jardim é muito rico, desde 1745. Nós não o recuperamos, não o trazemos para a atualidade, senão conhecermos a sua história. E cada ponto, a estufa, a casa de fresco, o muro, este relevado, tem uma história. E não podemos reabilitar se nós não a conhecermos. O século, temos de o viver, mas com a séptima história. A construção do restaurante fazendo, agora já que estamos nesta polémica, fazendo pabra rasa do zoo e das intervenções. E isso é que é, e conta a história. É um bocadinho um atentado contra este património. Quanto à requalificação, o que é que nós queremos daqui? Eu também estou muito... O que é que nós queremos deste espaço? Requalificá-lo, do ponto de vista patrimonial, arbóreo, tudo isso. E eu também estou muito grata aos amigos da Tapada, porque eles, de algum modo, representam nesta luta pelos jardins históricos. Sendo eu paisagista, eles tomaram a dianteira. Portanto, estou-lhes muito grata. A forma de eu contribuir, de eu agradecer e pôndo-me ao serviço dos amigos da Tapada para colaborar, dar ideias para a requalificação e fazer o que for necessário dentro das minhas possibilidades para a nossa ideia, a ideia dos amigos da Tapada, qual a ideia para uma recuperação digna deste espaço. Muito obrigada. Muito obrigada. A sugestão e a relevância da questão da história, de Tânio Iqueiro, ainda a questão para... Muito obrigado. Só, talvez, dois pontos. O primeiro ponto é que se devia salientar o seguinte. Isto é um lugar dócil. E, do ponto de vista do significado das palavras, o negócio é o contrário dócil. Portanto, o negócio não ligam. Depois, também salientar que há aqui uma estrutura que é um herói. O grande herói da Tapada, que ainda não foi falado, eu agora quero também salientar. O grande herói é um muro. O muro é que protegeu a Tapada até agora. E um muro é bem antigo. É desde a origem. Tão antigo, talvez, ainda talvez não tão antigo como um luinho. Um luinho é capaz de ser mais antigo antes do muro. Segundo me gosta, o muro é... o muinho é mais antigo. Portanto, o muinho e o muro são objetos absolutamente que permitiram... O muro permitiu proteger esta tapada. Porque se não fosse o muro, se não existisse o muro, já não tinham esta tapada aqui, não. Mas estava fechada e, portanto, olha, manteve-se e há coisas que são assim. Finalmente, eu penso que, se nos lembrarmos da pintura de um quadro que se pretende restaurar, eu acho que há especialistas para saber restaurar um quadro antigo. Ninguém vai pôr um quadro e pedir a um quadro antigo, com 200, 300 anos, pedir que, de repente, façam ali uma modernidade em cima do quadro. Portanto, isto é mais do conhecido. Parece que para os jardins, depois para os espaços públicos, parece que não é bem assim, não é? E, portanto, esta ideia da cultura de negócio existe neste momento. Sem negócio não há cultura. É este problema que parece que existe. Muito obrigado. Paulo Ferreiro, por favor. Obrigado, Luís. Eu só quero agradecer o repte da Manuela Correia, que realmente fez bem em fazer esse repte. E também estar com a Elsa Severino, que da minha parte também, posso contribuir com o que eu quiser fazer. Agora, eu quero dizer aos amigos da Tapada das Necessidades, que ainda têm a vertente da Assembleia da República, não sei se já foram convocados, e, portanto, isto é propriedade do Estado. Foi concessionada, foi cedida à Câmara Municipal de Lisboa. Há um protocolo. O protocolo, a meu ver, não foi minimamente cumprido, portanto, há um protocolo de 2008, a Câmara não fez absolutamente nada, senão concessionar o espaço a um privado para fazer um projeto de comercialização e de constituição de espaço público. Eu volto a dizer que é isso. E, portanto, tenho a possibilidade, na Assembleia da República, pedir aos representantes da Comissão, que junto será a Comissão de Cultura, não sei, para que, no mínimo, no mínimo, façam ver à Câmara que há a possibilidade de fazer voltar a Tapada para o espaço, para a Esfera do Estado. E, não que tenha sido muito boa essa vivência, porque antes da Câmara, realmente, o espaço também estava ao abandono. Mas, pronto, há essa possibilidade ainda. Em última instância, também, alertar para o meu colega daqui do painel, já disse, sobre as eventuais ilegalidades do processo. Portanto, há outro caminho também, que é um caminho legal, eventualmente. E, nesse aspecto, também podem contar comigo, para o Fórum Cidadania, por tudo o que for preciso. E, portanto, os parabéns a quem lançou a petição e conseguiu as 12 mil assinaturas, que são muito importantes. Aplausos Há duas ou três coisas, apenas, do ponto de vista mais operacional, se quiserem. Se os amigos da Tapada, se não forem ainda, se constituírem como a Associação de Direito Público, é uma coisa que é extremamente fácil de fazer e, praticamente, não tem custos. Passam a ser parte interessada em todo este tipo de processo. E têm vantagens muito grandes, porque, se for necessário, por uma providência cautelar, não têm custos. As associações não têm custos judiciais. Isso é importante. Não podem ser condenadas, digamos assim, depois, por as suas ações de contestação, que é importante. Portanto, eu acho que isso é uma das coisas que pode ser contas. A outra, porque, como disse o Sr. Tânio, há aqui uma coisa que é pensamento essencial, e o Paulo Ferreira acabou agora por forçar isso. É necessário saber o que é o contrato de concessão. Onde é que ele está? Como é que está? Quais são as obrigações dos idosos? E isso, uma Associação de Direito Público, pode exigir, e, ao brilho do Código de Direito Administrativo, a Câmara Municipal é obrigada a facultar essa informação. Essa é uma das questões importantes. A outra questão é, aquilo que já se percebeu, é, obviamente, se antevê, é de que este teve um primeiro processo, que depois não foi para a frente, até chegar àquilo que é, hoje em dia, praticamente o monopolista destas intervenções em espaço público, em termos de quiostes, de restaurantes e coisas do estilo. Bom, portanto, há aqui algo que, por aquilo que foi dito, não é? É algo relativamente obscuro, ou pelo menos pouco claro, em relação a como é que este processo de concessão foi atribuído. E vale a pena ter alguém a vasculhar isso, a analisar isso, e há pessoas, juristas, que sabem, e têm tido alguma disponibilidade para apoiar movimentos deste tipo, portanto, é fácil de chegar a ter eles. E, para o terceiro lugar, é uma exigência muito clara de que não haja nenhuma decisão, e isso, em vez, que vale a pena, como foi dito, tanto pelos outros colegas, aproveitando a ver eleições deste ano, quer ao nível dos grandes candidatos que se apresentam a Lisboa, quer ao nível das forças políticas que os apoiam na Assembleia da República, exigir que não haja nenhuma decisão antes de ter o tal plano de salvaguarda, com uma análise histórica, tudo isto. Ou, sem ponto. E, depois, o quarto ponto, aquilo que o Porteiro, que o Manjá aqui falou, é começar a pensar numa equipa para analisar, de facto, esse mesmo plano com olhos de especialista, porque alguns de nós podem dar algumas opiniões dentro da sua matéria, mas isto exige, de facto, quem saiba de histórias de jardins, existe quem saiba de paisagismo, existe quem tem experiência na recuperação deste tipo de património, etc. E isso nós temos que começar a procurar, desde já, para quando for preciso, termos uma equipa minimamente atenta e disponível para ser um interlocutor em relação ao texto. Portanto, para resumir, a associação constituí-se como uma associação de direitos públicos, amigos da tapega, se não for o caso, se não estiverem ainda, para poderem ter acesso à informação, etc. Segundo, a exigência do conhecimento do contrato de concessão para tudo isto. Terceiro, a relação com as forças políticas no sentido de exigência que não haja nenhuma tomada de decisão investível enquanto não houver o plano de salvaguarda e o for discutido publicamente. Terceiro e Quarto, constituir uma equipa, começar a constituir uma equipa que possa nos ajudar nessa matéria. Muito obrigado. E assim, agora vou fazer aqui uma pequena simples com sete pontos do que foi aqui dito, muito rapidamente, retirando algumas das ideias que aqui apareceram. Uma, portanto, de certo modo alguém vê a questão da valorização dos fatos públicos sem dúvida é cada vez mais importante, está à vista. A importância dos movimentos cívicos também é uma coisa nova no nosso país e é uma coisa que temos que reforçar e fazer sentir, fazer entender aos decisores que não se governa sozinho. o segundo ponto tem a ver com a necessidade que estes espaços sejam diferenciados e não todos convertidos num modelo único de lazer e de lazer tipo feira, não é? um bocado a diversidade é fundamental foi uma palavra chave aqui é preciso haver diversidade é preciso respeitar a nobreza e as particularidades dos lugares e este é um debate internacional portanto a ideia do relink da ligação à natureza está completamente na ordem do dia em vários sítios do mundo sobretudo numa sociedade cada vez mais urbanizada e consumista depois uma nota importante quando batemos este assunto é realmente essa diversidade como disse aqui o Fernando nada pior que as monoculturas não é? e então nos jardins o modelo do jardim também e este é um espaço recreativo este não é um espaço recreativo nem turístico para explorar euforicamente a situação pública portanto acho que isso ficou muito claro aqui manifesto a história também aqui foi falada a história da tapada pela Elsa o monumento nacional do subotâmio portanto a tapada é um espaço romântico não é um jardim como outros qualquer e isto é que eu acho que é muito importante levar esta mensagem para se perceber que não pode ser tratado da mesma maneira não é o jardim da estrela não é o partido do artesítimo não é tem particularidades muito específicas e a relação meramente recreativa tem que abrir lugar para uma relação mais profunda e calma com este lugar privilegiado uma relação mais informada e conhecedora tivemos aqui também uma pedagoga este é um tipo de lugar para frequentar com curiosidade pedagógica e tem espaços para isso para desenvolver essa curiosidade pedagógica e simplesmente para ouvir o silêncio também que é um valor tão precioso nesta cidade hoje depois finalmente a questão que eu queria aqui os movimentos já falei disso e realmente é muito importante que eles existam e é lamentável que os cidadãos tenham que viver organizados em alerta constante em constante sobressalto para impedir as más surpresas e isso acontece com a tapada mas acontece com muitas outras medidas na cidade e portanto era bom que não vivêssemos sobretudo sobressaltados desta maneira e por fim uma nota de esperança que eu acho que nada está perdido nada está perdido o momento de 2021 é muito importante é nestas alturas que se tem que aproveitar é exatamente há eleições ainda bem ainda bem porque este é um momento certo para se conseguir mudar as coisas e sabemos que muitas vezes é assim é assim em vida social é assim em vida política é nestes momentos que se tem que agir e portanto dia 1 de junho nós temos também há aqui as partes jurídicas que foram faladas pelo Paulo Ferreira e pelo Fernando Mendes da Silva que são importantes e que se devem devem olhar para elas também sabemos pelo jornal público que o tal contrato de concessão foi pedido para o jornalista e em breve será público portanto isso já está assegurado portanto nada está perdido dia 1 de junho teremos o plano o plano o anteplano apresentado e aberto à consulta para o debate público portanto isso permitirá uma discussão ampla e uma discussão ampla e aberta que depois resultará no tal plano de salvaguarda eu acho que está tudo em aberto neste momento por força dos movimentos aconteceu que as coisas voltaram quase eu diria quase a estar a ver portanto há muito trabalho agora aqui a fazer e aproveitar a ocasião sem dúvida portanto vamos estar todos atentos ativos para poder ter um processo participativo inovador então podia ser um tipo que podia-se ensaiar um tipo de participação inovadora neste caso e há possibilidade de poder de modo a tornar-se exemplar para outros problemas da cidade se houve erros neste processo e houve-os eles podem vir a ser reconhecidos e corrigidos a verdade é que também só não erra quem não faz nada e pode haver aqui erros que sejam reconhecidos e sejam de facto sejam repensados infelizmente quando nós estamos aqui estamos aqui num sítio infelizmente nós já não podemos tirar ali dois andares ao hospital da CUF isso já não podemos bem quereríamos mas já não podemos tirar dois andares ao hospital da CUF mas podemos redefinir o destino da tapada das necessidades isso sem dúvida portanto neste caso vamos muito a tempo de introduzir correções e de conseguirmos encontrar um modelo onde todos nos reconheçamos e sentimos bem e pronto e agora faço a palavra a Margarida Mendes dando-lhes parabéns por esta sessão daquela sessão boa tarde estamos com esse coletivo nós somos um grupo de trabalho dentro do grupo dos amigos com a Helena a Elsa a Maria José e muitos outros ajudantes hoje e eu gostava de convidar toda a gente a fazer um cordão humano agora mas antes disso eu queria passar a mensagem do professor Eugênio que não pôde estar cá porque tem 84 anos e já está um pouco doente e ele passou-nos a mensagem que em Londres há 51 metros quadrados de espaços verdes por habitante e em Lisboa apenas 2 metros quadrados então o que é muito, muito importante nós tomarmos conta dos poucos espaços verdes que temos salvaguardá-lo e preservá-lo sem alterar as suas funções em grande grande forma esta era a mensagem do professor Eugênio que gostava muito de estar cá nós agradecemos muito ao painel muito generoso que vieram hoje à tarde e então temos um trompetista connosco que nos vai dar algum alento pedia para não nos dispersarmos eu tenho cordas para dar a toda a gente para mantermos a distância entre os nossos braços para darmos um grande abraço aqui um cordão aqui à zona do rovado central talvez debaixo das festas e vamos ter uns fotógrafos connosco é só 10 minutos mas é uma ação simbólica que eu acho que vai ser muito importante para a imprensa ver como nós estamos presentes e obrigada por vir e obrigada a todos por participarem obrigada